Cara... A Alexa. Calma aí, deixa eu arrumar essa porra aqui, viado. Terminei um pouco a do Dona aqui. Perfeito. Ó, é o seguinte, né? Tem dois mil de banca, viado. Quem vai passar a primeira cal aí, viado? Vai do raio, vai. Pera, eu não vou passar a cal, viado, que eu tô numa zica dos infernos, viado. Perfeito, viado do raio. Vamos jogar o de mil, mano. O normal não tá dando, viado. Pô, será? Deixa eu... Eu tô fora da banca. Mas, tipo assim, ô, Yuri. Você acha que não tinha que ser a live da ro... Não, viado? Como assim da ro... Só roletar, ô, viado. Puta que pariu. Acho que não, viado. Sei lá, viado. Como assim só roletar, viado? Só rodar beta, tá falando? Ah, rodar beta... É rodar também, pô. Bora comprar uns bonuzinhos primeiro, depois não é rola beta se não for. Vai dar, ele dá. É pau. Ô, GH que tá foda, velho. Desculpa aí. Pô, nós estipulou uma meta, viado. Meta poeta. A nossa meta é dobrar, irmão. 4k eu ganho quanto, viado? 4k você vai ganhar mil. Mas a parte do dono ganha o quanto daí? Não, daí a parte do dono você pega de volta. Eu ganho setecentos e você ganha... Trezentos. Trezentos. Porra, o mundo... Vou pagar o aluguel aqui de casa já, viado. Ô, achei sacanagem quanto que o Betinho fechou pro facada, ô Yuri. Quanto? Nossa, Yuri, mudei de vida, velho. Fala aí, o facado, irmão. 550 horas, 12 stories, eu vou ganhar 4k, viado. Mas é teste, viado. Fiquei sabendo que o facado fechou 120 mil, não é? Viado, você tá bigoda, hein, viado? Pode ir pra, viado? Tá maluca? Aí você tá bigoda, hein, viado? Fechei 3 mil reais, cara. 550 horas, 12 stories. As carasí, 120 mil, cara, tá roubando muito, cara. Tá lembrando que é teste, ô facado, irmão. É teste, é teste. Vai dar um milhão. Pô, meu som dói. 400 mil por mês, viado. É um milhão aí, tá chorando com 70 mil de conta pra pagar. É pica, mano. Valeu, Toquinho. Toquinho do Aviator. Alex, eu quero mais dançar, velho. Como você me meteu essa, viado? Foi assim o meu pai gravando story, viado. Mano, na moral, viado, tô sentindo que essa banca não vai pra frente não, hein, viado? Não, hoje vai, mano. Não, sem o Shark não vai. O Shark até saiu da carro, viado, do chat. Você fica maltratando o Shark, ele tem ansiedade, mano. Eu não tô forçando pra não brincar, tropa. Não tô nem forçando, não. Parece que ele tá triste, eu acho que... Não, óbvio que ele tá triste, cara. O cara fica perdendo dinheiro com o basquete, mano. Daí vem na live e o cara fica falando... Ah, ele perdeu. Shark se... Shark se... Shark se... Porra, tropa. Ganhamos 1 em 10, viado. E aí? Já dá pra sacar e dividir. Mais uma? Bora mais um? Acho que saca já, viado. Que GG, tropa. Respeita o moleque, caralho. Tadinho, mano. Consegue sacanão, viado? 25 centavos cada um. Mano, tem que começar conectando um alto, viado. Ô, meu sonho, pegar o Max Win Live, meio impossível, viado. Nossa, mano, um dia nós vamos pegar o Max Win Live, mano, nessa porra. Nice. Um amarelinho. Amarelo, um amarelinho. Nice. Um verdinho. Um verdinho. Nice, caralho. Tá sozinho agora? Nice. Beleza. Só levantar a mão de novo. Nice, caralho. Um cálice. Um cálice, um cálice. Nice. 1000x agora, só pra terminar bonito. Tá bom, tá bom. Deu muito, muito picador aqui na primeira rodada. 9x já. 1000x pra terminar bonito. Tô com metade do bônus. Tá bonitinho. Tem ar, né, mano? Max Win. Vai ver, mais cinco. A cada ainda é na mora que ela gostou. Tá namorindo a facada? Uhum. Ele namora o Breno. Ô, Dona, para de ficar soprando essa fumaça, pô. Cê vai se matar com essa porra. Cara, eu tô lendo o chat aqui. Ninguém falou isso, cara. Falou sim. Pode subir, viado. Tu inventou isso aí, cara. Ele força às vezes. Até agora. Chat, não teve um comentário que perguntou isso? Não teve? Foi o Breno, mano. Só dá arroba Breno na live, mano. Mano, o facada abaixou o negócio, que ele fala que ele tá pegando todos os streamers que tá usando bot, tropa. Vermelho. Ele falou que tem um amigo dele que tá usando bot, mano. Caralho. Nossa, é um amigo meu. Ice, velho. Agora vai me explicar bem. Nice! Nice pra caralho. Mano, quando ele tá assim é... É bônus de quanto aí? Sem... Mano, fuja, né? Não, fuja. Mais um? Fuja, viado. Vai mais umzinho. Terceiro, último. Puta, mas já pagou, viado. Mano, que zoada é essa a facada. Manda esse povo cala a boca, mano. Tô na Jaga da Luz, viado. Quanto conteúdo, vou... Coloca pro Stotalk. Botei, botei. Cara, quando o Gates tá pagando bem assim é bom ficar, viado. Olha esse caralho. Vai tomar no seu c... Você, moleque. Compre a porra de um sub, ô Pixie, seu pobre do caralho. Vai tomar no c... Moleque. Olha isso, velho. É o 1x agora. Nossa. Nossa, o que é, Luísa? O utilizador tá top, viado. Uai, o utilizador. É esse caralho. De graça, velho. Mano. Isso daí é indicativo de chamar. Ai, mano. Nice. Tem que pagar o amarelo. O 1x vai cair na sétima rodada, mano. Mano, não tem coragem de pagar milinho aqui, né? Meu Deus. Ah, tem. Ele tem, ele tem. Um azulzinho? Nice. Um azulzinho. Nice, caralho. Tem que pagar o amarelo, viado. Tá bom, mano. Tá bom, mano. 26x, 28x, viado. Tá muito bom. Tá muito bom. Mano. Na sétima rodada, 1000x. Nice. Não é. Caralho. É o multiplicador? Nice. Levanta a mão, viu? Ele é o verde. Nice. Multiplicador. Escalhe-se. Agora multiplica, vai. É o multiplicador, velho. Nice, cara. Levanta a mão. Nossa, mano. Nice, porra. Caralho, velho. Tá pagando... Tá bom, viado. Mano, isso aqui tá ótimo, viado. Calou 400x já, viado. Tá melhor que o outro, velho. Essa aquela foi da hora, tá atimando. Nice, caralho, viado. Azulzinho, azulzinho. Vai pagar muito. Vai pagar muito, velho. Anel, se quiser um anel. Ai, mano, tá ótimo. Tá pagou muito aqui, viado. Pagou muito. Mas se porra. E que tem caos, viado. Vamos porra. Nossa, o bônus tá muito bom, viado. Tá muito bom mesmo, mano. Nossa, é. Ah, o multiplicador tá melhor ainda, velho. Ai, sim. Ai, viado, faltou. Viado, achei que ia pagar mais, ó. Viado, se pagar o anel aí, ele não esforra, velho. Isso era bônus de conta, cem? Isso. Nossa, viado. Olha o anel. Apoia. Ah, 25 centavos. 43x, viado. 3 rodadas ainda. Aí. Hum. O anel não vai deixar. Não imagina pagar a coroa, velho. Meu Deus. Opa. Já é. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Pagou quase 8 centinhos, viado. Tá ótimo, viado. Ai, 7, mano. Jotinha. Tinha tempo que não vinha. O véi do raio pagar assim. É o véi do raio, chato. É o melhor que tá tendo, porra. Vem pro véi do raio, viado. Porra, toma no... Uh, deixa eu tomar minha água. Baby. Baby, you felt like a dream. One, two, you switched up on me. Tell me how you even sleep. No way enough call little people. Tell me you're right by my side. Pagou.